Salve, salve, galera! Michel Lott na área mais uma vez. Há quanto tempo a gente não se vê aqui, mas hoje eu tô de volta trazendo uma receita facílima, maravilhosa. Nós vamos fazer um espaguete ao mar. Nada mais é que um espaguete com frutos do mar, mas é fácil, maravilhoso, pode ali encantar os seus convidados ou a sua família com essa receita maravilhosa. Antes de mais nada, eu queria mandar um recado para um dos inscritos aqui do canal, o Fernando. O Fernando é um cara que sempre acompanha e a gente fez um vídeo recente aí, um ao vivo, que o áudio ficou péssimo e eu já peço perdão a todo mundo. Ele foi lá e falou, Michel, agora eu gosto dos seus vídeos, mas o áudio ficou ruim. Eu falei, cara, ficou mesmo, desculpa. E aí ele respondeu, cara, não sei por isso, desculpa, eu gosto muito do seu canal e tô sempre sem voltar a postar vídeo logo. Eu estou sem postar vídeo há um tempo por conta de agenda, de trabalho e já deve ter uns quatro meses que eu não posto vídeo. E aí depois que eu li a mensagem dele, aquilo me deu uma força para gravar de novo e tentar fazer uma sequência de vídeos no canal. Então, Fernandão, esse vídeo eu dedico para você, cara. As suas palavras me motivaram. Isso é importante que você saiba. Tá bom? Mas é isso, essa rasgação de seda aqui, acabou. Bora lá? É papel e caneta na mão. Espaguete ao mare. Ingredientes na tela. Para fazer esse macarrão maravilhoso, é simples, é rápido, é fácil. Tenho certeza que vocês vão adorar. Primeira coisa, água fervendo na panela com sal. Vamos colocar o espaguete já para cozinhar. Lembrando que a cada 100 gramas de macarrão, um litro de água. Tá bom? Aqui na nossa frigideira aqui, nós vamos colocar azeite. Esperar esse azeite esquentar. É sempre importante a proteína entrar já com a panela quente, né? Para a gente evitar de emborrachar. Vamos entrar com o nosso camarão. Vou só ajeitar ele aqui na panela. Lembrando que o camarão não é bom a gente ficar mexendo muito. Então, eu coloquei aqui. Só estou ajeitando para que todo o camarão pegue na panela. E vamos deixar esse camarão aqui também refogar no azeite, tá? Uma coisa que eu sempre faço quando eu uso camarão é flambar ele no conhaque. Quem já assiste os vídeos do canal aqui sabe. Deixa um sabor incrível. Vou temperar esse camarão com um pouquinho de sal e pimenta, padrão, né? Sem muita pirotecnia. Vamos virar aqui o meu camarão. Lá na receita está o camarão descascado. Vocês estão vendo um com cabeça e casca aqui, mas é porque esse aqui eu vou usar para enfeitar, tá? Coloquei meu conhaque, flambei minha proteína, flambei meu camarão. Lembrando que tudo que está acontecendo, apesar da velocidade do vídeo estar rápida, realmente está sendo rápido, tá? Porque o camarão é um fruto do mar super sensível, que se passar do ponto já era, tá? Então, é importante a gente ter atenção ao tempo. Já vou reservar algumas unidades aqui para enfeitar, né, meu prato. Na verdade, inclusive, para eu fazer um segundo prato, né? Porque aqui essa receita que eu estou fazendo para dois, né? Essa receita que eu coloquei lá é vezes dois para mim aqui. E é isso. Lula no leite. Vou deixar um card aqui para ensinar vocês o segredo da lula macia. Obviamente, tirei o leite, temperei com um pouquinho de sal e pimenta e vou colocá-lo também na preparação. Lembrando que a lula é o seguinte, a lula é 8,80. Ou ela fica ali entre 4, 5 minutos na preparação e pronto, ou então eu tenho que deixá-la um tempão, senão ela é emborracha mesmo, tá? Coloquei meu tomatinho cereja aqui, tomatinho sweet grape, partidinho no meio, para dar um sabor adocicado à minha receita. Envolvo tudo isso. Vou abrir um buraquinho no meio para colocar os meus dentes de alho picados. Meus dentinhos de alho para dar aquele sabor refogado. Um pouquinho de azeite aqui só para ajudar a refogar. E vou refogar esse alho nos meus frutos do mar, para trazer um sabor ainda mais incrível, tá bom? Tirei meu macarrão, já tinha o tempo de cozidura dele. Envolvo aquele alho que eu estou refogando nos meus frutos do mar. Escorro a água, obviamente, no meu macarrão. Entro com o quê? Com o pomodoro, vulgo pomolote. Outro cardzinho aí para vocês, para vocês aprenderem a fazer um molho de tomate maravilhoso. Envolvo bem na preparação esse molho. Entro com o meu espaguete. Também envolvo muito bem para o espaguete absorver bastante o molho e o sabor dos frutos do mar. E está pronto. Olha que coisa mais simples e fácil. É um macarrão espetacular, né? Aí vocês vão ver que eu achei. Aí você pode fazer também. Eu achei em uma outra receita que eu estava fazendo uns pedacinhos de mussarela de búfalo. Eu não vou desperdiçar, né? Taquei lá dentro. Então isso que eu estou julgando aí é queijo, mussarela de búfalo. Ah, Michel, não tem. Não tem problema nenhum. Na receita original não tem, não. É só porque eu achei aqui um restinho e coloquei. Olha que lindo, maravilhoso. Só empratar. Vou finalizar com um pouquinho de manjericão fresco. Tenha sempre o manjericão aí num vazinho, na sua horta. Isso faz toda a diferença. E é isso. Maravilhoso. Um espaguete tenro com camarão, com lula, manjericão. Um prato esteticamente muito bonito, fácil, rápido de fazer. Então eu tenho certeza que vai encantar todo mundo aí na sua casa. Eita, beleza. Que coisa mais ainda. Eu sempre falei, né? Que o camarão é o bacon do mar. E não é à toa. Quando a gente junta com outros frutos do mar, a coisa fica inacreditavelmente maravilhosa. É isso. Já está inscrito aqui no canal? Muito obrigado. Se não tiver, se inscreva, por favor. Ative o sininho para receber as notificações. E caso tenha gostado desse espaguete, já deixa seu like. Deixa seu comentário. Enfim, participe. Semana que vem eu estou de volta. Vou tentar. Não prometo. Mas a gente sempre fala isso. Uma receita nova para você. E é isso. Fique com Deus aí. Um beijo no coração. Fui!